Olá pessoal, meu nome é Josélia da Silva Santos, sou professora da Rede Municipal de Brejo da Madre de Deus e na aula de hoje iremos falar sobre lugar de vivência. Pensando nisso, vamos falar um pouco da nossa história, da nossa cidade, seus pontos turísticos, políticos e culturais. A história da nossa cidade começou através das construções antigas e até hoje vem sendo preservada. Por ser uma cidade muito antiga, os grandes fazendeiros escolhiam Brejo como moradia, devido ao bom espaço geográfico e ao berço cultural. Contamos com inúmeros pontos turísticos, dentre eles a Serra da Prata, Serra do Ponto, Mata do Bituri, Nova Jerusalém, entre outros. A Nova Jerusalém é um teatro ao ar livre, localizado no distrito de Fazenda Nova, município de Brejo da Madre de Deus. Considerado o maior teatro a céu aberto do mundo. Museu histórico de Brejo da Madre de Deus, revestido de azulejos portugueses, funciona em um sobrado, construído no século XIX. Em seu acervo museológico, há cerca de 1.200 peças catalogadas. Sítio Arqueológico, Forna do Estrago. O sítio faz parte de um amplo contexto arqueológico, no qual se encontram outros sítios com vestígios de práticas funerárias. Vendo isto, vemos quão é importante a preservação desses pontos, tanto na questão política quanto na questão cultural. Para se aprofundar mais no assunto, indico um documentário sobre os pontos turísticos da cidade, feito pela estudante da Universidade Federal de Pernambuco, Mayara Souza. O documentário é chamado Apego, disponível no YouTube do Estação Notícias. E assim eu finalizo minha aula de hoje, pessoal. Tchau!